O objetivo é sempre facilitar as pessoas se empregarem, porque a empregabilidade, você, o profissional, aí já há de recurso humano, todo profissional tem que se colocar na situação de empregabilidade, quer dizer, tem que estar sempre se aperfeiçoando, antenado com o mercado, com a necessidade do mercado, para ele, quando ele for em uma entrevista, ele se dá bem e a facilidade de se contratar é mais fácil. Muito bem. E a presença do deputado Délio Malheiros hoje, que se deverá, essa presença do deputado daqui a pouquinho, visitando a Sábia? É, a verdade é que ele vai estar visitando a Amara em Paraíba, nós concedemos espaço para a Sábia para ele reunir com lideranças políticas e a grande população está sendo convidada para participar, quem quiser conversar com o deputado Délio Malheiros, que vai a Sábia no período das 19 horas, parece, que ele vai estar para atender todo mundo. Então, ele foi bem votado aqui, então é uma maneira que ele vem sempre aqui e ele quer ouvir, quer conversar a sua base política, né, os vereadores que apoiaram e quem não apoiou também, que está precisando de algum apoio na Assembleia e a grande população que quiser participar, quiser estar com o Délio Malheiros, reivindicando alguma coisa, algum problema, que ele possa estar à sua altura, ele vai estar à disposição também lá. Lá na Sábia? Lá na Sábia. Muito bem. Mais algum destaque, professor? Bom, você pegou no gancho que você falou no início aí, que o excesso de trabalho, né, graças a Deus, Deus está nos iluminando, nos iluminando e dando saúde para isso. Você tem uma ideia, o ritmo de trabalho da Sábia, hoje, agora no fim de semana, nós temos um, bom fim de semana, curso de NR10, que é uma parceria com a Fundação Educacional de Lênia de Paraíba, gratuito, para aqueles cursos que nós fizemos lá no Goiabau, principalmente no Goiabau e no Cantão, então totalmente gratuito para os nossos alunos, esse curso é R$ 350,00, por cabeça a gente cobra, mas está sendo, é uma reivindicação da população que fez o curso de Délio Cidade, então nós estamos fazendo o NR10, que é uma nova regulamentadora, que o Lênia de Cidade não pode trabalhar no mercado sem ter essa certificação, o curso do CAD, do AutoCAD, que dá para a terceira semana já, nós vamos ter um próximo graduação, que está acontecendo lá, coordenado pela Leila, que nós estamos alucando, nós estamos cedendo o espaço, entendeu? E nós temos o curso de Eletro Mercado convencional nosso em uma sala, só aí nós já falamos quatro salas, e o curso que está começando lá, que o Brasil Verde vai aplicar, que é o curso de Natureza e Educação Ambiental, então hoje dá seis salas no Monteiro, no fim de semana, cinco salas completas, então é sábado trabalhando de manhã, de tarde, de noite e agora também no fim de semana. Professor, nós conversamos aqui na semana passada sobre a questão às vezes de alguns cursos que acontecem aqui no nosso terredor, na nossa vizinhança, e que não tem conclusão, muitos não, por não ter essa conclusão, não ter um diploma certificado, não ter credibilidade. Aí uma pessoa ligou para cá, né, dizendo que um professor, né, que fazia parte, né, de um desses cursos, hoje é professor da SAP, e eu comentei, quer dizer, que uma coisa não tem nada a ver com a outra, porque o professor vai lá trabalhar, e o do currículo dele, ele tem condições de trabalhar na SAP, gostaria de ouvir o senhor sobre esse ponto. Olha, é, você vai tentar, para dar aula na SAP, primeiro você tem que ter currículo, né, que é esse professor, você deu aula em outro curso, e você...